E aí pessoal, peixe salvo. Ligamos a bomba aqui de novo, olha lá, o cliente está feliz, quase 23 horas da noite, viemos aqui resolver. Você não está vendo, vai lá até um peixinho ali. Coitadinho, já está saindo da flor da água. Olha, peixe salvo, né? Viemos aqui, deu um jeito aqui, porque ficou bom. Derreteu? Cadê a tomada? Você ficou fora, né? Vou mostrar para o pessoal que derreteu. Olha, funcionando certinho. Olha pessoal, o que aconteceu? Olha só, derreteu, derreteu. Não faça esse caso. Não faça esse caso. Fala aí, mostrando a tomada, o cliente feliz ou não? Estou feliz, satisfeito, contente demais. Uma hora desse é só o MDJ Electric que salva você. Aí, viu? Está dado o recado. Valeu.